Pronto Mai Me dá carta boa mai Snake hair Caralho eu ganho tech e ainda ganho carta boa Vai tomar no cu Ai 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 Tá resumido Puta que pariu mai Cê é uma mãe pra mim obrigado Vamo ver vamo ver Que que vai sair agora Cara não lembra dessa carta não Acabou o duel de novo Que que eu ganhei dessa vez Ah vai tomar no cu vai Te amo beijo na boca agora Nem no coração Vamo ver Sei lá que que é isso Mas deve ser bom Ah mais uma vez Ah mai mano Ah mai mano Ai te amo mai Ei Quark será dessa vez Ah mai Puta que pariu hein mai Ah beijo Quark será da vez Essa cara Eu vou parar Eu vou parar de fazer fredo Eu sou muito cagado Porra mano Parou 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 que eu quero descer Para de dar dragão carai E ae galera Beleza Bom Aqui é o Elias XD do canal Elias RPG Estou aqui então né Com a parte 3 de Yu-Gi-Oh! Forb The Memories Ah parte 3 Parte 3 É vieram me pedir Ah quanto sai parte 3 Quanto sai parte 3 Pelo amor de Deus gente Eu sei que eu tenho que lançar vídeo Não precisam vir me avisar É que eu fui no Anime Friends Aí eu fiquei dois dias sem gravar né Então aí vocês já viram né Pô vem sim então Não apressa Seguinte Eu justamente comecei do menu aqui né Que olha lá Apresentar Me vieram perguntar Como é que faz duelo de 2 aqui Porra velho Uma exploradinha seria bom né Só você vir aqui em 2p duel ó Olha lá Deixa os dois slots do memory card já ativado né Com os saves logicamente Depois se você vir em x Da begin load Ele vai carregar os dois memory cards Aí já era Mesma coisa com troca né Aí você já tá numa boa Então vamos continuar essa merda Deixa eu mostrar aqui o free duel Que vocês viram aí na apresentaçãozinha né As cartas que eu ganhei Da mãe aqui né Da Mike belezinha Obrigado viu Então olha lá Eu não duelei com mais ninguém no free duel Eu só fiz 10 free duels com ela Pra ganhar algumas cartas É bom mostrar né Porque se não depois Ah você roubou Ah você deu um código Essa carta Você deu um código Porque sempre tem um filha da puta Que fala isso né Então pra não ter né Coisa desse tipo Eu já fiz isso Então vamos continuar o jogo Enfim né O ultimo oponente que eu derrotei foi a Mai Agora nós vamos pra preliminar número 4 Yugi vs Bandit Kit Ha ha Longo tempo sem te ver Eu vim pra te enterrar Yugi Prepare-se pra uma surra Hum Vejamos Ah vocês viram as cartas A maioria delas das boas Eu coloquei no baralho né Qualquer coisa no próximo duelo eu mostro Meu Deus hein baralho Meu Deus hein baralho Muito obrigado por me foder viu Tô vendo que hoje não é dia de gravar Yugi Ah ha Vai Ele com certeza vai ter uma carta melhor né Não Isso está estranhamente estranho Já que você não tem Vou sentar a ripa então Já que eu tive a sorte de sair com essa carta né Eu vou bater com essa porque eu acho que tem defesa grande Nem tinha Toma Bom tive uma sorte boa aqui né Opa A maldita vantagem Eu tenho essa carta cara Flower Wolf Vou pôr o Sun aqui Porque se eu não me engano se eu não colocasse Sun no viadão ia ter vantagem Toma Ah Agora põe defesa né Dá pra fazer um dragãozinho de metal Pelo menos isso Dá para o gasto Ah vou matar com essa aqui então Ah fiz bem Agora eu ganho com as outras duas Até que eu me dei bem nesse duelo Não fui tão ruim assim Beleza Já era Bandit Kit foi The Wandering Doomed Acho que eu já vi essa carta e ela é zumbi se eu não me engano Ai 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 Eu professor das cartas derrotado por essa criança Ah toma aí palhaço Beleza chegamos nas finais então Vamos começar né Antes disso Uma conversinha Ah Yugi eu vi que você está ganhando É o Yugi está ganhando mesmo E você? Que bom que não foi eliminado ainda O que foi? Olha o Shad ali Ah e ai Shad Eu fui invocado pelo item do milênio do Yugi Ó Caraca Meu próprio item do milênio está reagindo e está Como se quisesse estar aqui Eu acredito que todos os itens do milênio estão aqui no torneio Minha missão é descobrir o segredo desses itens Ah entendi Pô já aproveita né O Yugi já fala do sonho dele pro Shad né O sonho estranho Bom isso deve ter alguma coisa a ver com o Yami Yugi né Seu clone entre aspas Clone? Conhecer ele? Como assim? Ah você vai usar a chave do milênio e abrir a mente do Yugi É ai dá pra eles se encontrarem né Bom então beleza Tocou a chave Aí se concentrou Bom Aí a mente do Yugi E aí tô eu Ah Essa é a primeira vez que eu te encontro É tão estranho Eu posso ver dentro da sua mente Não precisa de palavras eu consigo te entender Apenas te encarando Você quer voltar para o seu mundo Eu quero ajudá-lo O que eu tenho que fazer? Uma carta Mas a face está em branco Espere O que é essa carta? Ah eles sempre deixam né Um mistério pra trás Yugi você está bem? Aham Funcionou? Você o conheceu? Sim eu encontrei Mas falamos um pouco só Ele me disse que era um príncipe que estava aprisionado no Enigma Há muito tempo atrás Ele disse que quer voltar para o mundo dele Ele me pediu ajuda pra isso Mas eu não sei como O que é isso ai na sua mão? Hã? As cartas em branco né Ele me deu essas cartas no mundo da mente Ele me disse pra usá-las pra liberá-lo Pra mandar ele de volta pro mundo dele O que é isso Chad? Bom nem o Chad sabe Mas ele disse que provavelmente tem algo a ver com os itens do milênio Seis cartas brancas Eu ainda não peguei Bom é hora de voltar Porque não pensamos nisso depois Temos alguns duelos pra lutar Tem razão Joy Vamos lá então Partida número 1 das finais Yugi contra Chad Yugi Nós fomos trazidos pra batalha Pelos nossos itens do milênio Estamos destinados a duelar Boa Então vamos Deixa eu ver a carta Falei ela que era Uma merda zumbi Tinha certeza Então vamos lá Estou sentindo uma treta? Até que não tá ruim hein Vai Vai Ah viadão, agora vem é de high né seu FDP Que ódio que me dá Devia de sair na mão na mesma hora né Não depois Vai Vai Preciso arranjar mais cartas de high Só tenho duas Tem bastante dragão agora Mas high que é bom não tem nada Ó vou fazer um de 1300 aqui Tá bom já Já dá uma mão Porque o Chad ele é fraquinho O que ferra é depois dele Aí o bicho vai pegar Ahn Fazer essa de 1800 aqui Ah não vai dar mystical elf né Tá certo já tô Ligado já nas cartas que tá dando Dá uns 4100 direto Na próxima eu já levo Ah é Apesar desse Darkfire ser um dragão Ele também conta como uma carta de fogo Então tem hora que ele Vem a calhar E monitor Fechar aqui Até que eu saio com uma mão boa né O foda é que quando é duelo foda Nunca sai mão boa Isso que dá raiva Então Tomara que Logging flower Que eu saiba só uma merda Que eu me lembre só uma merda cara Parece que eu perdi Hã A balança e a chave do milênio né Ah eles foram sugados para as cartas Então é por isso que os itens do milênio estão se chamando hoje Yugi parece que seu amigo invocou os itens juntos para absorvê-los nessas cartas Ah então o objetivo então É absorver todos os itens milenares para as cartas Que no caso são seis né Já absorvi dois Faltam quatro Partida 2 das finais Yugi contra Bakura É estranho Eu não tinha intenção de Né de entrar nesse torneio Mas o meu anel do milênio me chamou para a batalha Eita sai capeta Bom te ver Yugi Ô caramba É mais do que hora de provar quem é o verdadeiro rei dos jogos Mestre dos jogos no caso né Dane-se Bakura Falei que era uma merda? Ai ai esse é chato porque ele tem uma defesa grande Muitas mágicas que reduzem ataque Então tipo O melhor a se fazer é detonar ele o mais rápido possível Porque senão a porra fica muito chata Cara eu vou descartar essas merda aqui Porque não veio nada de bom Simplesmente Na verdade veio mas não dá para fazer fusão então não adianta O cara foi buscar a carta no fundo então a porra é boa Caralho hein tá faltando um dragão agora pô Eu nem vou bater com o piu piu moreno Eu nem vou bater com o piu piu moreno Que é carta de defesa alta Ah trape desgramada Odeio essas trape viu Falar para você Vou fazer o seguinte eu vou bater ali só para desativar a trape Falei? Ah é uma falsa então não matou Pensei que fosse Invisible Wire sabe? Aquela que mata o monstro Ah ele não veio ainda para cima Ô velho agora veio duas de high e não veio mano a carta Ah dá para fazer um piu piu hein Vou pôr mercúrio Ó ganho vantagem nessa Hum bom Cara Deixa eu só ver que carta é essa Ai Eu tinha quase Por que que eu fui ver né Por que que eu fui ver que carta era? O bom é que agora o babaca fica colocando essas cartas fracas para bater nas minhas Eu vou batendo na vida né direto Isso já ajuda consideravelmente a vencer Então Ainda bem que eu não coloquei senão eu ia tomar no cu né Porque Netuno tem vantagem de Marte Coloquei Mercúrio Fui mais ligeiro Ah merda de defesa 1900 Apesar que não está virando fazer carta foda né O que que o labirinto é? Só para eu lembrar Ah essa porra é Uranus cara Uranus perde para Saturno Olha lá Ela é essa aqui ó Vou pôr em defesa Ainda bem que eu tenho vantagem de sol hein Vai Puta merda Ah bom não é trap Ah Já estava até xingando que eu pensei que ia ser Coisa ruim Vou fazer um abobrão aqui Vou fazer um abobrão aqui Fazer um abobrão Então vai Até só um Rayjack a gente vai ter que ficar nesse joguinho de moça Infelizmente Infelizmente Devia ter jogado machadinho junto Vai Cara quando ele começa a colocar muita mágica embaixo Eu começo a me preocupar Porque Quer saber Vai tomar no cu também Desbarar aí só da puta Jogar tudo fora aqui Ah equipamento Equipamento Põe monstro cara Vendo as minhas cartas podres Caramba hein Estou começando a ficar com Ae Poxa O que eu tenho no campo Dá para fechar? Se der para fechar a duela agora Vai ser Mítico Vamos ver ó 4100 4400 Dá Dá para fechar a duela sim eu acho Dá sim Acho que vai dar para fechar certinho ainda Fraga só Vamos ver se minha matemática ainda está boa Oh Deu para fechar certinho a duela em ó Brinca Macaneta Chupa aí Haha Até que foi bem Dark Piercing Light Carai que carta é essa? Deve ser mágica Não conheço essa Essa eu não me alembro Parece que eu não vou clamar pelo título de mestre dos jogos Toma Que? Meu anel do milênio foi sugado para uma carta O anel ele me usou Obrigado Yugi, agora eu estou livre do anel do milênio Hã, seria tão fácil né no anime se fosse assim também Fida puta Cara salvo ou vou direto agora? Agora começa a ficar com medo do negócio Ah eu vou direto, dane-se Vamos ser radecore Quartas de final Yugi vs Pegasus Fodeu Bem bem jovem Yugi Você vem um longo caminho Mas agora é hora de perder Não não Pegasus Não vou perder Isso é interessante Isso é interessante Isso é interessante cara Sério Eu vou pôr isso no Barajá Deixa eu ver o que eu tiro Eu vou tirar o Roshiningen Vou pôr ela Se eu não me engano ali ela revela todas as cartas viradas para baixo no campo né No caso monstros Isso é bom porque eu não bato seco Ó Já, já de início Tudo bem que ele vai começar com o monstro fodão né Eu creio Creio eu Ah merda, mas se eu usar ela Seguinte Eu sei que a Mystical Sand não vai aguentar a primeira carta dele Que normalmente vai ser uma Bickory Box Então vamos fazer o que? Mas a gente tenta né Não? Que ótimo, isso facilita Vamos ver o que que é aquela porra Ralar, viu como é que funciona? Era um Pahot Dragon Da hora né Isso é bom cara Dependendo do momento de jogo Essa carta é excelente Por enquanto eu estou me dando bem Por enquanto não vamos cantar vantagem Porque se não fode o bagulho E não é isso que a gente quer Outro Quem tem bastante desses Pahot Dragon é o Kaiba também Eu vejo ele e eu lembro do Kaiba na hora Ah, Practical Bom, pelo visto Ele não deu a sorte de começar com uma Bickory Box agora né Cara, que carta é a dele? Eu não vi o tipo Senão eu poderia até tentar ter vantagem em cima Ah, dane-se Beleza, vamos lá Por enquanto parece que ele está meio azarado para a carta Ah, agora eu te saí com sorte hein Fazer um frango Um passarinho Cara, se a de 1900 matar Ah, fechou o jogo Ganhei A de 1900 ainda tinha vantagem cara Então Ganhei do Pegasus Oh, nem foi foda Ainda bem né Chupa aí Pegasus Eba Ganhei uma Umi cara A Umi vai me ajudar no caso do Dragão de Raio Uh A derrota pode ser amarga Oh, querido Eu não acredito Meu olho do milênio Peguei seu olho rapai Mais um duelo Yugi Então é a batalha final O que você quer fazer? Na boa gente Agora eu acho que eu vou salvar Porque agora Eu confesso que eu fui cagado da porra né Então consegui ter passado fácil Aí se eu perder eu voltaria daqui ou não Fica a dúvida cruel Arrisco tudo Ou salvo? Eu ganhei um Umi cara Com o Umi vai dar para matar o Dragão Branco no final Vou salvar Ah não Não estou afim de perder não Na boa Fiz muita coisa bonita para perder Vamos lá Mas eu não estou afim de perder também Então vamos embora Semifinal Yugi vs Isis É uma É uma honra né É um prazer te encarar em batalha Yugi Mas apenas um vai ir para a vitória Vai caminhar vitorioso né Eu Só que não Só que não Estou ganhando mágica né gente Nossa Seguinte Eu vou tirar o Sogem Vou colocar o Umi Porque o Umi se encaixa mais no meu baralho Por causa da Carta do Dragão Deraio né Então É nóis Mas No caso dela É até bom Fodeu Não sai com carta boa No caso dela é até bom Porque Tipo As cartas dela é tudo de água a maioria Então Dá para mim tirar bom proveito da situação Ih eu fiz o Guerreiro da Espada de Chama Dourado Pode jogar fora Dá Ela normalmente começa com o Aquadragon Se eu estou ligado na situação Nossa Fodeu Bahia Nossa Fodeu Bahia Ô louco Ela tem essa porra também Não pode jogar fora que não vai prestar cara Nem adianta tentar porque Fodeu cara Olha lá Vez com o Dragon mano Ainda bem que eu salvei Epa Ai tomei no cor Tomei no cor Se não sai as cartas Ah tomei de novo no cor Que lindo Que lindo Ó Não adianta o Metal Dragon Fera Agora Era o Ray Jack Que me salvava Ray Jack Ray Jack Aqui Aê Porra Só que eu vou morrer Veio meio tarde Sabe Veio um turno atrasado You lose Filho da puta Deu sorte hein rapá Sortuda vagabunda Vagabunda sortuda Vagabunda sortuda Ah Então vamos de novo Vão de novo salvei Não foi a toa né Vamos lá Será que eu vou cortar Será que eu vou cortar essa parte Acho que eu nem vou cortar hein Bom Eu vou pôr a Umi no baralho então né Já que eu ganhei ela Deixa eu tirar o Sogem cara Porque Sogem Não tá prestando muito E Umi tá sendo mais útil O bom é que se fizer o dragão de raia aqui Tem vantagem da maioria das cartas que ela usa Então já facilita Eita que merda cara Cara eu faço uma de 2 e 100 irmão Uma de 2 e 100 aqui não vai prestar Então eu vou me livrar da moça Ah merda Vou livrar da moça Ah mas vai dar misticar o 100 do mesmo jeito Vou ter que fazer assim ó Ah ah Abaixa Parou com a merda da ordem Ah ah Aí agora vai dar o Stone Dragon Aí Agora eu taco essa merda em defesa Que caso ela baixar uma carta fodona Ela não vai conseguir matar Falei Pô véi isso é bom hein Mas vai fortalecer as cartas dela também Eu vou aguardar mais um pouquinho Que aí eu uso essa merda Ah e eu pensando que essa é uma carta tão fodida rapaz Quanto de defesa tem isso? Boa com a Dragon Ah Só que agora ela mata a minha próxima Mas a fome de dar na vida foi maior Não Qual é seu problema? Você não tá saindo com carta filha? Ah é Eu tenho vantagem da maioria das cartas dela Mesmo ela sendo Netono Ah Ah gay Ah Ah gay Aguarde um momentinho que você vai ver só Só aguarde uma carta de High só Yamadron Dragão feio véi Cadê? Esse passarinho aqui Esse passarinho aqui Não vai servir pra muita coisa Bota em defesa Deixa eu ver Não Ô louco Se eu tacar com isso aqui Eu morro a minha carta Vai Pode dizer que eu tô com um pouquinho de só Mardeta Até você sair com carta né Não Vamos ver então Vá abusando da sorte Que uma hora sua sorte vai acabar Só esse aviso que eu dou Só deixa sair a espada só Eu devia ter deixado o dragão em defesa né Ele é mais útil Ah eu tenho uma também Ah olha Por que você não falou? Põe a minha também uai Aí olha a minha aqui também ó O que você não falou? Tem a minha também mano Vai Que merda Ah bom É mágica Eu já tava até cagando a Karsk já Nossa Ah mas o Piu Piu aqui nem adianta muito Piu Piu é fogo Tartaruga Catapulta Seguinte tia Ó Vamos ver Deixa eu dar uma olhada aqui Ahn Quatro e seis Seis novecento Cinco e novecento Por que que você tem zero sua vagabunda? Danada Se ela tivesse pelo menos um pouquinho de ataque Eu matava agora hein Tom vamo Eu não vou cortar não vai Perdi perdi Foda-se Faz parte da vida perder Eu não sou o cara invicto nessa Ah você não mata minha cartinha né Nessa merda então Ah Isso se chama foder com estilo Só pra terminar duelo Bonito Toma Você me fodeu no primeiro duelo Com aquela merda Daquele dragão caveira negro Então chupa Esse canavel de rola Que eu ganhei Trouxa Ganhei um berregom Nem sei o que é isso Como eu pude perder Ah O seu colarzinho também Seu colarzinho Muita gente confunde o anel do milênio Que é o do Bacura Que é o do Bacura Com o colar do milênio Esse é o colar E o do Bacura é o anel Certo? Pra não haver treta né Você conseguiu chegar na final Depois desse campeonato Depois desse campeonato né Que aí vai ferrar o negócio Então é isso galera Eu espero dar o feedback de vocês Bom Dá o gostei se você gostou Se você não gostou Dá não gostei Fala o porque né Pra me ajudar a melhorar nos próximos vídeos E aguardem Porque em breve Sai a parte 4 E aqui está o nosso próximo oponente Com o temido dragão branco De olhos azuis Então Falou galera Até o próximo vídeo Count forever E é isso Yugi prepare-se para perder Vamos ver Fé da puta